Já tá rolando a nossa enquete aqui e é a seguinte, o ex-atacante Van Basten, ídolo do Milan e da seleção da Holanda, ele criticou o Neymar durante um programa de TV lá no seu país, dizendo que o Neymar é um verdadeiro chorão que está constantemente provocando e em um segundo ele comete uma falta e alguém no outro se faz de vítima. E aí, o Van Basten tem razão? Neymar é mesmo chorão? Ou Neymar é perseguido em Léo Figueiredo? Eu acho, olha, eu tenho muito respeito, porque eu vi o Van Basten jogar, né? O Van Basten foi um baita centroavante, mas ele não engraxaria a chuteira do Neymar. O Neymar significa muito mais pro futebol do que o Van Basten significou, com todo respeito ao Van Basten, que digo, foi um craque, eu vi jogar, mas o que o Neymar significa não tá no gibi. Van Basten, você não apanhou a metade do que o Neymar apanha. Sim, ele provoca, driblando, driblando. Ele provoca driblando, ele não provoca xingando, ele não provoca batendo. Então ele tem que apanhar e ficar quieto. O Neymar tem que apanhar e ficar quieto. Ele tem que ser provocado e ficar quieto. Ele tem que ser intimidado e ficar quieto. Não. Não estou falando do Neymar fora de campo, das confusões do Neymar fora de campo. Estou falando do Neymar dentro do campo. O Neymar é um craque. O Neymar vai ser o craque da Copa. Anotem. O Neymar vai ser... Hoje o Neymar é o principal jogador do PSG, porque ele tá jogando mais que o Mbappé e mais que o Messi. Mas no Neymar é muito fácil de bater. Muito fácil de bater. Porque o Neymar provoca, porque o Neymar tem uma carreira fora de campo que muitas vezes é questionada. Então é muito legal bater no Neymar. Por que o Van Basten não tá falando das atitudes do Mbappé? Por que ele não tá falando que o Mbappé virou uma grande mala e tá se achando dono do mundo? Por que ele não falou do Messi, que tirou o Ibrahimovic do Barcelona? É muito fácil bater no Neymar. Então não. Tá errado o Van Basten. O Neymar é um craque. Ele apanha pra caramba. E só quem tem o tornozelo dele pra saber se tem que simular, pra saber se tem que rolar no chão pro árbitro punir o adversário. Porque o árbitro puniu o Neymar. Se o Neymar dá um drible, se o Neymar reclama, ele toma amarelo. Agora o tanto de pancada que ele leva no jogo? Não. Nessa eu tô com o Neymar e não abro. Pois é. Tá aqui no nosso chat a Ana Júlia, que não é da música. Tá perguntando quem é o Van Basten. O Abraão Alves. Van Basten ganhou o quê? O Paulo Henrique Ribeiro já tá falando. Neymar tem que jogar bola e parar de encher os Pacová. Tem aqui também o José Antônio Dias. Neymar? Aí o Rodrigo Lacerda. Neymid é chorão. E aí, Nath? O Van Basten tá certo? Ou exageram demais em cima do... Agora adulto o Ney. Não é mais menino o Ney. Agora adulto o Ney. Não, o Neymar não é chorão. É a maioria das vezes em que ele reclama. Ele reclama com razão. Apanha muito. A provocação dele está, como o Léo Figueiredo disse, e eu concordo, no futebol que ele mostra em campo, no drible, na alegria, na plástica das jogadas. E geralmente os marcadores adversários não curtem isso. Mas também, vou fazer uma ressalva aqui. O Neymar muitas vezes ele paga pelas escolhas que ele faz. Não acho que ele seja chorão, mas acho que muitas vezes, agora não mais, ele tem evoluído muito nesse sentido. Mas houve um momento da carreira dele em que faltou um pouco de maturidade em lidar com as críticas, em lidar com as críticas externas, em lidar com as coisas que aconteciam dentro do campo. E isso acabou gerando a ele uma imagem negativa que não condiz mais com as atitudes dele. O Neymar de hoje é um Neymar que pensa muito mais no coletivo. É um Neymar muito mais consciente das escolhas que ele faz fora de campo. É um Neymar muito mais consciente da importância que ele tem para a seleção brasileira. Mas existiu, de fato, um momento em que o Neymar pisou na bola em algumas questões e ficou marcado por isso. Mas não acho que as reclamações, especialmente no que diz respeito a ele apanhar dentro de campo, as faltas muitas vezes não marcadas, nisso eu acho que ele está completamente com razão. Reclama porque deveria reclamar mesmo e não porque é chorão. Eu sinto, Romano, e aí não é falando do Van Basten em si, mas de personagens do futebol, de parte da crônica esportiva mundial, uma certa inveja do Neymar, sabe? Uma certa inveja do Vinícius Júnior, uma certa inveja de jogadores brasileiros. O Everton Guimarães disse aqui uma vez, e eu concordo, quando teve o caso de racismo com o Vini Júnior, que a ascensão do preto é muito doída, sabe? A ascensão do preto para o branco é muito doída. E é verdade, e é verdade, sabe? Os caras têm que cortar um dobrado. O Vinícius Júnior é um craque, o que ele tem que provar mais? Aí o Vinícius Júnior sofre um caso de racismo, o pessoal vai lá no programa dizer que não foi aquilo. Ao invés de repreender, eles meio que incentivam aquilo. E o Neymar, até não sei, acho que o Neymar já deve ter sofrido com racismo também, mas o Neymar sofre porque ele dribla. O Vinícius Júnior sofre porque ele dribla. E é engraçado você falar isso, porque na própria, na seleção da Itália, que vai jogar com o Brasil amanhã, tem um atacante que é sensacional, a Egonu, é espetacular, e ela sofreu racismo num programa de TV da Itália. Ou seja, ela joga na Itália, e na própria Itália ela sofreu um caso de racismo. E ela é das melhores jogadoras do mundo. Porque ela é negra. Pois é, então assim, acho que existe um preconceito com jogadores brasileiros, que a Nath foi perfeita, que o Neymar fez algumas escolhas ruins fora de campo, que ficaram marcadas de comportamento, as histórias brincadeiras do sempre que é aniversário da irmã do Neymar, o Neymar machuca, essas coisas. Mas eu estou falando do Neymar dentro do campo, do Neymar jogador. Existe uma inveja do talento, e essa inveja é combatida com porrada dentro de campo e fora dele. Sabe por quê? Porque todo mundo que critica o Neymar, queria o Neymar no time dele. Quem não queria um Neymar, um Vinícius Júnior no seu time? Um Ronaldinho Gaúcho na época dele? É porque a gente, a memória agora está muito assim, o que o Ronaldinho Gaúcho também apanhou não está no gibi. E aí, só que o Ronaldinho teve um jogo, o Romano tem memória melhor, teve um jogo do Barcelona, o Ronaldinho dá três chapéus assim, no mesmo cara. O cara não apela. Se esse cara apelasse e desse no meio do Ronaldinho, aí iam falar que o Ronaldinho estava diminuindo o cara. É isso. Talento. Eles têm talento. Eles jogam bola. Eles não vão para o microfone ficar xingando os outros. Eles não dão porrada em ninguém dentro do campo. Isso é inveja do talento que eles têm. E que poucos, tirando brasileiros e argentinos principalmente, têm. Porque na Europa surge algum, de vez em quando, um cara muito habilidoso. Mas eles não têm o drible tão fácil como o brasileiro, o argentino. Surge lá, volta e meia. Mas para. É uma inveja do talento brasileiro. Aí pegam no pé do Neymar e o mesmo movimento está acontecendo com o Vinícius Júnior. Mesmo movimento está acontecendo com o Vinícius Júnior. Olha só, tem aqui a participação do internauta e está rolando a nossa enquete. Já temos 267 participantes aqui, aumentando agora. E você pode também votar. Van Basten está certo, tem mais mesmo o Chorão ou é perseguido. Para 60% o Neymar é Chorão. Para 40% agora diminuiu. Aumentou aqui 41%. O Van Basten está errado. E tem aqui, por exemplo, o Paulo Roberto Campomori está dizendo que o Neymar não é Chorão. Ele é caçado por causa dos livros em campo, concordando com o que disse o Léo. Para o Rafael Batista, o Neymar vai ser o craque da Copa. O José Antônio Moreira concorda com a Nath, dizendo que o Neymar é mal assessorado. Eu também acho que ele é mal assessorado. Inclusive foi mal assessorado, para mim, na transferência dele do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Com certeza. Foi muito mal assessorado. Na verdade, hoje ele consegue se blindar melhor. Mas depois de muitos escândalos e muitas coisas que aconteceram, que foram desnecessárias. Que poderiam ter sido evitadas com uma assessoria melhor feita. Acho que essa transferência ao Barcelona. Depois a própria saída para o PSG, conturbada em alguns momentos. A insatisfação dele, logo nos primeiros anos do PSG, poderia ter sido melhor contornada. Para isso não ter explodido como explodiu. Imaginem só se o Neymar estivesse fazendo o que o Mbappé está fazendo. Imagina se fosse outro país. E com certeza a torcida brasileira estaria ali puxando o saco do Neymar. Está terminando.